Ode lá, deixa o cavalo correr pra nós chavear Deixa o dinheiro render pra nós desfrutar E se aquela louca aparecer eu vou mandar ralar E se a outra louca responder acho que eu vou colar Sempre foi difícil pra ela tá, mas nunca quis me dar Olha, sempre fui atrás, mas ela nem quis pá Eu já cansei de chorar demais, por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Vou comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Então, só pra confirmar, hoje eu vou colar Comer e abandonar, só pra ver a puta chorar Ela ficou sabendo, rolou boatos na favela Que agora nós tá famoso, as guriam a nossa presença Ela acha cativante, a vida do funk que nós leva Nos acessa nós que representa, sonho das princesas Eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava em Brasadão Ela dançando o baile, pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom Eu passei de pertão, ela vistou de longe, eu tava em Brasadão Ela dançando o baile, pra quem não queria, aonde quer e bom Pra quem não queria, aonde quer e bom E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Só ouro no pescoço, seca a porta na minha quebrada Pelo roco do carro, já sabe que a nave é muito cara Tô no seu condomínio, pode vir conhecer minha casa Aqui vai ter de tudo, piscina e as melhores garrafas E segue o baile, tá suave Dinheiro na mesa e na garagem, só nave Ela do lado, pensa maldade Deve tá se exibindo e tá com celebridade Mas nunca quis me dar, olha Sempre fui atrás, mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis me dar, olha Sempre fui atrás, mas ela nem quis pau Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz, mas nem sempre isso funciona Então, pra confirmar Vou passar de conversa e ver você que vai lembrar Quando cê me dá banada hoje eu dou tchau pras putas Vai ficar na lembrança, sabe que eu tava lá Quem sofre nunca esquece, eu maltrato as malucas Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mais Na Porsche, mostra o que você sabe fazer Vai que todo mundo sabe que cê é profissional Quando nós passa, ela esposa Nós deixa elas passando mais Gelo de coco tá no copo, whisky tá na mente Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente 10K em cima da mesa, minha maior certeza Depois do meu baile te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando fresh, talvez eu não preste mais Fala a verdade, posso não ser o melhor pra você Mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco friozinho, ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto E tá na blusa Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Hoje eu tô de meca Trouxe as corda Que o clipe é nas oi Tô pra ter um feed, tá de amor Vivendo é vela Nem vai ser de bique Isso aqui já é atitude certa É vida demais quando o relógio bate a hora certa É o filho da noite, é só de arma Que é quem conta vela E tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Porque tem que ter dinheiro Pra comer essas mina linda que cobra 10k Fogo no puteiro Já me olham diferente De um tempo pra cá Sempre foi difícil pra ela tá Sempre foi atrás Mas ela nem quis pa Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre foi um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Sempre foi difícil pra ela tá Mas nunca quis dar Sempre fui atrás Mas ela nem quis pa Já cansei de chorar demais Por ela nem me notar Sempre fui um bom rapaz Mas nem sempre isso funciona Então para confirmar Ah, 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 ah Ae, GinFunkSono Ativou uma do chucro mesmo, hein Lançou mais uma bomba Ae, GinFunkSono A danada amilicano Nós seguimos o procedimento Nós investimos nas gombonas Carro louco e apartamento As baladas aqui na época Só com os beats violentos Aí se frozen downclose Não canavona do momento Brisou demais em mim Quer fuder, quer pião Coloca a tropa, troca um papo Aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu ir boa boa Sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo Seqüência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Tenho certeza que elas perguntam Por que o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na leita Não conta mentira só disso que é fato Abre a capota nessa parte nova Que não vai num giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanha na na net E perguntam por que gastam tudo em roupa Eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menores, acafe de um solte Uma roda na pista meiota Que gira, acelera, cortando É os moleque que vê o diferente Original de um samba Ela tá jogando, não consegue mais parar Tá com o maluqueiro, já fica tudo desligado E com o meu navio, mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós, não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas, levar De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cacando o sapato na parpete Deixa a pinha no vive tão Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bande doce que guarda Licença aqui, boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta Eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto, só um cara chato Noite caro, nós já vai planejando Vou cheirosão com cheiroso no posto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá minha gosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na Né Se o fudo cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de velho Come quieto e não tá perto Sempre pra não passar Fá do que cê quer mais encaixar Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é o que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Ave Maria, tinha que ser o senhoria Eu sou ostentador, gosto de gastar com as gatinha Gosto de fazer minhas festinhas, isso é crime não Aqui nós não tem certeza de nada A única certeza que nós tem é que quem tá pagando tá dormindo Gastei mais de 300k, isso só nessa noite Pode acabar o mundo porque eu faço história Hoje eu vivo pra caralho né Modelo fotos, só vem com a minha parte Traz a gata e traz as folha Revoca, claro cê tá convocado Ajuda, faz a filha e vem as quatro Procura, hoje nós tá desse lado Festa modelo, peito certo pra dar nada errado Achou que era festinha do NJ, mas é do magnata De golem, golem tá cinta se elas fica pelada Hidromassagem recheada de siliconada Vai ter disputa ou limpo pra elas renomada Como tem que ser, esse é meu instinto Essas que é do job não merece meu sorriso Eu tô valendo mais que esses comédias sem destino Gastando dinheiro na balada de granfino Troco um papo cê não viu que eu tô trampando De segunda a domingo, SP tô bagunçando Cola com a quadrilha e fala mal dos boy Que não viveu nossa vivência porque nós é nós Cafeta da mídia, é o Odila Rocano com as gringas de biquíni na piscina Essa é minha vida, virou rotina Fabricar dinheiro e gastar com as prevertidas Cafeta da mídia, é o Odila Rocano com as gringas de biquíni na piscina Essa é minha vida, virou rotina Fabricar dinheiro e gastar com as prevertidas Revoca, claro cê tá convocado Ajuda, faz a fila e vem as quatro Procura, hoje nóis tá desse lado Festa, modelo, peito certo pra dar nada errado Revoca, claro cê tá convocado Ajuda, faz a fila e vem as quatro Procura, hoje nóis tá desse lado Festa, modelo, peito certo pra dar nada errado Aê, Guinfunk Sono Ativou uma do chucro mesmo hein Lançou mais uma bomba Quando não quer dois não briga, mas nóis tá pra soco Já mostrei pra ela que nóis é bigode grosso Firme na conduta, cola na sequência Calma bebezona, se nóis saca cê não aguenta Na nossa da milha educada Estrava na madruga, facilitando todo procedimento Cê por vir com as vistas turvas Pode me ajudar Pra vagabunda vai ser só lamento Que a arte do desapego no peito Todo maloqueiro Cada zona bem sincera Do lado dos parceiros Tudo puro e verdadeiro Exalve, sobe o cheiro Sete bandidos da louca E nóis da cama já sem freio Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota O faz é que ela sabe que nóis mesmo é o pataco E pra esquecer ela que o dinheiro é mais forte Quase que desanda, me deixa atacado Roubou toda a brisa do beck que eu tinha fumado Eu tá com marcha No eixo desse não é o bar das patroas E de repente quem me liga é a louca Querendo me trombar, beber um jimpa Bateu saudade e eu te deixaram roxa Quer encostar no bololô, ponto A Bebeu umas doses, fuma um do melt De todos os lugares comigo que ama estar Pra desestressar, trans até as sete Fui no resgate da bandida aquariana Vamos ficar jogado no console da mecuxa Ela na brisa mostra suas lentes brancas Mas quer mostrar a cor da calcinha que ela usa Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Gosta Cê gosta, gosta Quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Quantas caminhadas sempre tá na nossa bota Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um sep Compro puta cara talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro as vezes me causa até bed Vida muito louca, modelo chefe Na conta bancária agora parece um sep Compro puta cara talvez minha mente reflete Ter tanto dinheiro as vezes me causa até bed Tô tô no melhor momento e agora nem me importo Rumado Se cena acrescenta na minha vida Nos mostra que quando sobe ia roubar minha paz Todas essas neuroses resultava só em briga Se não colabora, vou fazer o que? Se eu tô no momento e várias querem viver Cê conta a história, olha nós aí Fazendo dinheiro sem precisar de você Esvaziei tudo no meu coração Agora meu bolso tá recheadão Tipo imã sempre tem várias por perto E as que tá vendo de longe me chamando na radiação Vidro fumê, ninguém me vê Meca serê, trombo menor, ligo CB Desbica milhas, festa dou de lá Várias no portão fazendo fila Pisar no freio que nós é poucas Olha o Gabi menorzão, tá de x6 Levando uma, já machou essa modelo e várias outras Tipo vida de celebridade, agenda cheia não é novidade Deixa os trampos fluir, deixa ela usufruir Tiro esse tempo e vou me distrair Fumaceira densa de melde Só mantendo sem deixar cair Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta, quer se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Fica à vontade amor Se conforta na nave Aproveita a viagem Nós desenha a paisagem Mas vem sem carro Só tem maloqueiragem Whisky, marola e o ice Fumaça na cidade Nós faz um brinde É gastar só Dom Perrião Com a melhor dama da noite Vende batom No Instagram fazendo pose Exibiu bundão Eu sempre tô melhor que ontem pelo mundão Taca no macha na evoca Ou no mercedão Parei no sinal Manda duque pros menorzão Já quis ajudar mesmo sem ter a condição Sem se pagar só pra lembrar da revolução De ver os parceiro tocar nave e os foguetão Cb passou de áudio e construtou a milhão Na marginal sete bandida cinco ladrão E ela quer whisky caipirinha Gelo e copão Acelerando a meca Nós vai fumando ice Aproveitando a vista bela da grande cidade Mó breque capate E o beck de trave Ela exibe o silicone no teto da nave Tanta grana Tanta fama Chega me da bad Tanta gente mentirosa Finge que me ama Nas minhas noites solitárias Vocês me esquecem Quando eu posto na balada Aí vocês me chamam Meu papo Falsidade é mato Vou chegar no pódio Sei cuspir no prato Sei da onde eu vim Por isso que sou grato Tudo que eu passei Teve razão Isso é um fato Mas cê tá ligado Nós tirou de aprendizado Sofrimento do passado É motivo de nós tá aqui Firmão vivão e vivendo Um brilho aos nossos veneno Tava me fortalecendo E só agora eu persegui Passada Cara diferenciada Brinquedo nessa livada Pus bique é um soco na cara Vagabundo não entende nada Samba na laje Fute na quadra A vida mudou Deu uma revirada Vou sacar robô Ela tá entucada A nave é dois lugar Só cabe a cunhada Que tava comigo Na fase do nada Se hoje eu tenho tudo Ela tá montada No melhor momento Só vai tá os das antigas Do tempo do prego Vendendo chinelo Só quem colou no barraco Vai tá no castelo Se essa mina é marreta Eu vou quebrar seu erro Cê gosta, gosta Eu quero se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Cê gosta, gosta Eu quero se envolver com uma louca Ninguém obriga ela mesmo que volta Outras caminhadas sempre tá na nossa bota Olha o balanço dessa gata no beat do de lá Se eu não fosse malandro bom caia na armadilha Cheio de lobo no meu bolso cê viu a matilha Ela faz grana com story mais de meia milha Eu tô contando só Plaquê, plaquê, plaquê A bebê toda apaixonada quer buquê Diz pra minha mãe esse mês fiz um BBB Prioridades você sabe qual vai ser Ela só quer fumar o rachique vem do Nepal A vida arrasa de bebida, farra em Monclerc Cardápio da Julia Chao de todo dia é carnaval Essa mina sonha em ser minha mulher Madrugada tá virando um vício Outra noite tô sem compromisso Ela sabe o procedimento Aqui manda quem pode obedece quem tem juízo Madrugada tá virando um vício Outra noite tô sem compromisso Ela sabe o procedimento Aqui manda quem pode obedece quem tem juízo Passa o fumaço Raca Deixa essa bitch maluca na bala Passa o que é graça Cugina taça Joga na cara os quebrada não param Novo tricote de croco no porte Nos trajes e bigode vou bem mais além Cego ditado quem faz um sapato Se diz que é fácil e as nota obtém Deixa quem fala De um dia na bala na rua na casa Se ela joga e não para ninguém gravar nada Nota quando passa um tapa na cara ao ver nós Já foi fumaça na praça Improvisada nóis chegou no game Pico distante só vendo um falante As puros poçante a wood lá não treme Quem tá duro dorme porque nóis saca o pacote De giro na norte Do meu lado a beber do chob Fumando da sorte abaixo dentro da porte Parou e marou lá agora é fumaça que sobe No passaporte da danada tem vários carimbos Já fui pra França pra Europa e se envolveu com os gringos Agora vem de outro país pra se envolver comigo Porque prefere os maloqueiro que marca com o tigre É lo que é só envolvido Nois não é vida e nem amigo Nois é maloqueiro liso, liso Mas não é liso de dinheiro, é liso de problema Tô com mais de 100 cara na conta pra gastar com as que é garoto Então manda a conta, bebê, que eu pago a recompensa Talvez a gente se vence, não vete a imensa Hoje eu vou ser o primeiro a chutar esse bad Eu vou ser o último a sair desse baile E a dona em creca mandando mensagem Até tarde, só que não Hoje eu vou ser o primeiro a chutar esse bad Eu vou ser o último a sair desse baile E a dona em creca mandando mensagem Até tarde Black ao black eu passo Fumando um beck na meca jogada Dólar contém e quando convém Tá na pista e dá uma roncada Meu desempenho reflete o que eu tenho contato Tenta ser nóis, só que não obtém o resultado Life é de artista e as beat querendo atuar Tropa na pista que as bebê cobiça na rua Teve vários episódios e você tão longe de mim Me deixa jogada assim Com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Teve vários episódios e você tão longe de mim Me deixa jogada assim Com dinheiro e rodeado delas por causa do fim Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Posto no Instagram só pra te saber a ex Só pra ela lembrar tudo que ela me fez Uma vez manda ela, tem que ser original Mas eu só tô adorando as que chupam o meu Que bom que o passado não ofusca meu presente Tô transando com uma louca, mas tô pensando na gente Calma, dá uma segurada Que hoje eu tô na madrugada Não vem pagar de emocionada Que hoje eu tô com as mais errada Tá ligado que eu gosto assim, né, pai? Se envolver com as do Tchalami Sabe como é a noite, né, pai? Eu adoro assim essa vida As do Job, baby, que delícia Alô, Mercedes, abre a persiana Que eu vou admirar a lua Clima tá propício pra nós de bicar Não é de hoje que cê sabe, nós é a rua Madrugada é vício, não vou mais voltar Se ela volta, nós sabe Que ela se interessa por uma tensão Mas recusa e contrata Outra do seu ramo que tem mó rapão Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ Desce pra ela, mais um de tanqueira Desce pra mim A noite é longa, vamo aproveitar Como o DJ Desce pra ela, mais um de tanqueira Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô, quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari Hamburguini, Urus, Porsche, Atura, McLaren Aí professor, na verdade Não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar garagem Ô, vitória chegou Por isso só gratidão É que eu já falei Anota aí pros campeão Raponte, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó, nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó, nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São... São trinta e poucos anos de comunidade Só fé... Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e eu faleceu Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbar Rorneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início Que eu era escolhido E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada Nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo Me chame de autodidata e lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza Eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente só vem lá do céu Sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Manção, caravários e equitares Isso me agrada, mas não compra minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros, dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça que eu te amo Assino embaixo, é de alemão No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem riu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em manhã eu sempre tive Pergunta da alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendendo por que que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer em manhã eu sempre tive Pergunta da alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei uma urs Sinto só o da Louis Vuitton de coro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode cê estava quando era pau com ovo Sempre de Havaian lá no pé, simples Nas ideia claro que está ali igual água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega, você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga, mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bate Absurdo favelado, quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela não é pra existir É um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peça e seja livre Tudo que eu quis eu tive Abre a porta e quem quis vir Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas supereis-me aqui Acreditava na melhora e mudança de vida A rua ensina pra ser líder, com ela lidei Tempo difícil vem, vai, mas nóis segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra, virei Entre dificuldade, cheguei Depois de baleado, mudei A melhora de vida, busquei Quando nóis passou, confirmou Que a liderança é criada a zona leste e não perde a esperança Quando nóis passou, confirmou Que a liderança é criada a zona leste e não perde a esperança Obrigado pelo livramento e por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração Todo mundo fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada, eu peço Deus me acompanhe Que a pele de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasceu a bulida é o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido, caminhei no vale Eu conheci o lado ruim Eu conheci o lado ruim bom E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo E o coração gigante Forte Como o Davi E nunca foi sorte No corre Desde novo Alguns fazem fofoca fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente Fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou O filho seu Um pouquinho em ouro Usou a cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de parte Lângua azul Lângua azul De Ocley Só Juju Um brinde a vida que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem eu porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as contas tá paga De presente e uma linda casa Foi vários natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Com volta Com volta O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passo vários se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu? Graças a Deus Se não gostou problema é seu Passo de neutro Girando de giro na cap Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder enquanto eles falam Tô dedicando em dar o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade em quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de gol A resposta é que Vou trazer vitória pro morrão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Verdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Oh, truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call E fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O Wesley alemão Favelado Que entrou pra estourar No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado Atrás das penas Que tem macheta E ficam guardados na mente Descer não é pra qualquer um Olha a cor da na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar Wes alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer ficar Enfim Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamã Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Nós manteve esperança Zé Povinho surta de ver nós passar De casante que já foi miniatura de sonhador Hoje todo menos sonhada como eu tô Hoje pra minha coroa sou o maior orgulho Fazendo a esperança refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colori na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é o painel da vitória Praia Urus huracã Praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador Voar sempre é sonhar Cada dia mesmo é um novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe Sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM do beat E pra cama mais um Ae Gui em funk sono Ativou uma do chucro mesmo hein Lançou mais uma bomba Tchau Tchau Tchau